Próxima segunda, sete e meia da noite. Ridícula, totalmente ridícula. Entre em jogo, meu mega-kuma. Devolva toda a agressividade à minha atacante favorita. Não queriam jogar futebol? Então tá. Vamos lá. Então que tal disputar uma partida equilibrada? Miss Hound! Custerbolt! Capri Kid! Minhação Rocks! Serta Clins! Pegaram o Cap Noir! Em cinco minutos, ele vai se transformar e revelar sua identidade secreta. Lelybug, eu vim como adversário. Vou embora como seu pior pesadelo. Assista esse episódio duas vezes seguidas.